pelo CNJ ao longo do ano. Letícia. Obrigada Carolina. Nem sempre quem fala alto em tom de desabafo diante de uma situação de emergência desacata servidor público, nem comete crime contra a honra. Cada caso deve ser analisado. Foi o que aconteceu com um homem acusado de ofender uma médica de um pronto-socorro durante o trabalho de parto da mulher. Ele foi absolvido. Para muitos, o hospital é sinônimo de filas e horas de espera. A pessoa já está numa situação precária, com dor, e aí ele não se sente bem. A pessoa está com problema de saúde, ele quer todo o acolhimento, todo o apoio. E de quem mais ele precisa, ele não é bem atendido, então é uma decepção. E é fácil encontrar casos de quem perde a paciência com o médico ou o enfermeiro. Eu briguei com um aqui, particular, pagando, mas o cara começa a me atender aí, de hora de almoço dele, ele fala, ó, eu vou sair agora, que daqui a pouco o outro vai te atender. Eu tenho que repetir tudinho de novo. Muita falta de respeito e consideração com o ser humano. Mas xingar ou ofender um servidor público durante o exercício de suas atividades é crime. Está previsto no Código Penal, no artigo 331. A pena é de seis meses a dois anos de prisão. Em São Paulo, uma médica entrou na justiça para solicitar reparos de uma confusão no pronto-socorro, onde trabalha. Ela alegou que foi humilhada por uma família que estava desesperada pelo atendimento de uma mulher grávida. Segundo os servidores do local, a médica demorou para atender a paciente porque estava procurando o prontuário. Segundo o juiz do caso, o momento não era de pedir a carteira pré-natal ou preencher qualquer tipo de ficha porque a paciente já estava em trabalho de parto. A situação, inclusive, foi confirmada pela médica. Por isso, a ofensa foi considerada uma ação rotineira. Até mesmo porque, ressaltou o magistrado, a servidora não teve a postura adequada. O advogado João de Deus, especialista em direito penal, explica por que não houve desacato. Não é uma mera censura, não é uma mera manifestação de insatisfação com a forma como você está sendo atendido que vai caracterizar desacato ao servidor público, de forma alguma. Quando se fala em figura típica, em fato criminoso, é algo muito mais grave. É dirigir palavras que ofendam a dignidade da administração pública. Afinal de contas, esse é o objeto jurídico protegido. Não é o servidor, é a dignidade da função pública. O presidente do Sindicato dos Médicos do DF confirma que os casos de desacato são comuns. Ele acredita que a carga horária exaustiva, somada às condições precárias de trabalho e salários baixos, desmotivam a categoria. A situação tem ocorrido com certa frequência, por falta de profissionais, com a carência de médicos na rede pública e excesso de atendimentos. Os pacientes passam muito tempo para ser atendidos e não entendem que aquele número de profissionais é insuficiente. E terminam querendo ser atendido de imediato, não conseguem e chegam a ter agressão verbal e até agressão física contra os profissionais, que às vezes terminam reagindo também e criam uma situação difícil e chegam às vezes até a delegacia. Uma ordem religiosa que dispensou um funcionário de forma de...